Muito bem, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Um grande abraço aos nossos grupos do WhatsApp, do Psicologia Nova, em especial ao nosso grupo de psicologia número 9. Claro, os grandes concursos na área de psicologia têm os nossos alunos em primeiro lugar e isso falo com bastante orgulho. Mas o assunto aqui é outro. Nós vamos falar sobre como topeiras passam em concursos públicos e eu não. Um assunto que eu prometi para o Periscope de hoje e, claro, eu vou tratar com o maior carinho possível. Por favor, não se sintam ofendidos ou ofendidas. Aqui é tudo muito metafórico. Maravilha? Então vamos começar falando um pouco sobre a nossa experiência de como nós chegamos a esse tema, claro, tão, vocês vão ver, tão interessante, tão diferente. Eu já pergunto para você, será que você se acha uma topeira ou não? Beleza. Alguns não sabem aqui, provavelmente alguns novatos no nosso Periscope. Eu sou o professor Alisson Barros, sou analista do Planejamento e Orçamento, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Muitas pessoas já acompanharam os nossos Periscopes e nossas transmissões pelo Instagram e pelo Facebook e já sabem disso. Eu fui aprovado nesse concurso muito difícil. Minha formação foi na área de psicologia, mas eu fui aprovado dentro desse cargo. Então eu estudei Direito Tributário, Economia, enfim, coisa pra caramba que definitivamente nós não aprendemos dentro das faculdades de psicologia. Junto comigo também tinha um outro psicólogo, tinha gente formada em gastronomia, mas principalmente nessa turma daqui, que eu vou falar daqui a pouco, nós tínhamos autores de livros, professores de cursos preparatórios para concurso. Tinha nata do Brasil junto comigo. Claro, me senti muito lisonjeado. Isso a long time ago, já tem quase uns 5, 6 anos mais ou menos. E foi assim. Assim que eu passei nesse concurso, eu entrei num curso de formação. Foram quase 6 meses aqui em Brasília de intenso treinamento. 6 meses praticamente direto, com diferentes formações, cursos. Então o ex-ministro dando aula foi muito bacana. Nós juntamos dentro da Escola Nacional de Administração Pública as melhores mentes do Brasil. Só que vira um Big Brother, você sabe disso. Durante 6 meses então, claro que nós observamos os comportamentos alheios. Então tínhamos diferentes formações. Engenheiro, economista, contador, advogado, psicólogo. Uma pessoa formada em gastronomia, uma pessoa formada em rádio de fusão. Diferentes idades. Tinha gente lá com 24, 25 anos. Tinha gente com quase 60 anos. Histórias de vida. E claro, precisaria de pelo menos uns 10 anos aqui para falar da história de vida de absolutamente todo mundo. Gente do Brasil inteiro. Gente do Brasil inteiro. Claro que com o decorrer do tempo, eu percebi que alguns dos meus colegas não eram pessoas, digamos, normais. Essas pessoas aqui, por exemplo, elas tinham um sério déficit de atenção. É verdade, eram quase 100 pessoas. Então vamos imaginar algo bem representativo aqui. Essas outras aqui não conseguiam guardar absolutamente nada na cabeça. Nada, nada, nada. Trazia eles uma informação e nada era guardado. Nem o nome do curso, o nome dos colegas que eles foram aprender depois ao longo de alguns anos de trabalho é que eles conseguiam guardar. Essas outras aqui não conseguiam entender piadas. Então vocês já devem ter alguns colegas assim. Se não tem alguns colegas assim, provavelmente vocês são essas pessoas. Tem algumas pessoas, claro, que ficam sempre a um passo de surtar. E isso não é raro. Aquela pessoa que está um pouquinho mais desequilibrada, mas depois você entende que é a maneira dela funcionar. Sempre tem esse tipo de pessoa, não é verdade? Eu tinha minha suspeita com relação a essas outras pessoas aqui. Para mim eles tinham algum tipo de transtorno da personalidade. Pelo menos eu suspeitava. Algumas pessoas com uma inteligência, está ali limítrofe. Essas outras aqui, o que era mais importante, não sabiam definitivamente conviver em sociedade. Trabalho em grupo era uma coisa notoriamente trabalhosa. Lidar com essas pessoas sempre foi um pouco difícil. Vocês estão vendo que nós estamos a quase 50% da quantidade de pessoas apresentadas, não é verdade? E essas pessoas aqui, essas outras pessoas, elas tinham sérios problemas de ansiedade. Você sabe aquele comportamento clássico de extrema passividade, codependência e ansiedade? Bingo! Essas pessoas tinham toda essa tríade para contemplar. Tinha ainda algumas pessoas que possuíam inteligência abaixo da média. Eu encontrei muito disso e fazia algumas perguntas meio, digamos, tolas. E eu saí de lá depois de seis meses, claro, com uma pergunta fantástica. Com todo respeito aos meus colegas, a pergunta que eu tinha era a seguinte. Como essas toupeiras conseguiram passar em um concurso público? A minha preocupação era real, porque na minha cabeça não entrava a ideia de que elas fossem capazes de passar para uma grande seleção como eu passei, não é verdade? E aí, claro, eu tive que colocar o pé no chão. Por qual motivo eu fazia essa pergunta? Provavelmente por me achar superior aos meus colegas. Afinal, eu havia passado em um concurso. Mas tinha um detalhe aí. Eles haviam passado no mesmo concurso, correto? E deixa eu me perguntar para vocês, e se eles estivessem me vendo também como uma topeira? Eles olhassem para mim e pensassem, meu Deus, como que o Alisson, como que o professor Alisson conseguiu passar em um concurso público? Isso era possível. Depois de ter colocado um pouquinho o pé no chão, depois de ter entendido toda essa situação e ter tido essa oportunidade de conviver, quase num Big Brother, com quase 100 pessoas, é que eu tive alguns insights importantes. Olha só. Talvez eles estivessem me vendo como uma topeira mesmo do jeito que eu os via. Raras eram as pessoas que eu não cheguei a essa conclusão. O que é uma topeira de verdade? Vamos conversar seriamente aqui. É aquela, claro, aquela besta quadrada que não consegue ver um palmo adiante. É aquele ser humaninho incapaz de reconhecer os próprios erros, de portar-se educadamente, de aprender tudo logo na primeira vez. Afinal de contas, quem que não faz isso? Bom, essa definição de topeira, vou dizer a verdade para vocês, não me satisfaz. Provavelmente porque eu e você a construímos pensando no que não seria ser uma topeira. E o que seria então o contrário de uma topeira? Na minha mente e na sua mente, provavelmente, nós vamos chegar a um consenso. Olha só. O contrário de uma topeira, senhoras e senhores, é o Deep Blue. É um computador. Aquele computador, no caso, que derrotou o Gary Kasparov. Olha só. Você conhece alguma pessoa assim? Eu não conheço. Eu conheço muitas topeiras que dizem que são assim. Ah, não estudei para concurso e tal. Estudei de véspera e passei e tal. Não, não é verdade. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Uma pessoa computador, uma pessoa Deep Blue, não esquece o que estudou. Seria o ideal. Na verdade, tem perguntas pertinentes o tempo todo. Sabe do assunto que está estudando. Tem uma inteligência acima da média. Não tem ansiedade nenhuma. Busca uma aplicação imediata para o que estuda. Não quebra. Não sofre. Não cansa. Não tem um problema de estratégia de estudos. Estuda apenas duas semanas, na véspera da prova, e passa. É a pessoa perfeita. É aquela pessoa que você gostaria de ser, mas você não é. Apesar de eu nunca ter pessoalmente conhecido uma pessoa assim, nós podemos dizer que esses computadores humanos são exatamente aquelas pessoas que nós morremos de raiva. ódio algumas vezes, pois nunca seremos como eles. Não tem problema não. Não tem problema nenhum aqui. O fato é que nós não somos esses supercomputadores. Um percentual muito, muito, muito pequeno da população é assim. No curso de formação, quase 100 pessoas nenhuma tinha essa característica de supercomputador. Nós somos humanos, portanto nós somos falhos, temos defeitos inúmeros. E quando estudamos para algum concurso público, parece que eles se multiplicam, não é verdade? Nesse nosso caminho, nesse nosso viajar em busca do nosso sonho, nós quebramos. Isso é normal. Nós procrastinamos, cedemos a tentações. Alguns de nós são mais lentos aprendendo, outros mais lentos processando. Muitos que nos assistem são até esquecidos. Outros têm sérios problemas de entendimento. Bom, será que você está em algum desses grupos de pessoas que talvez romantizem demais os estudos, idealizem como será a aprovação de vocês, o quanto que a sua vida vai mudar, planejam demais? Ou você está simplesmente no grupo que abaixa a cabeça e estuda com qualquer estratégia aleatória que alguém utilizou? O quanto que a sua ansiedade consome? Qual que é a sua taxa de esquecimento de conteúdos por mês? Se você se identificou com alguma dessas perguntas, parabéns. Você é normal. Ser normal significa dizer que você é uma topeira. De verdade. Não estou sendo jocoso aqui, não. Você tem problemas, tem limitações, você tem esse lado humano. E o lado bom é que boa parte das pessoas que passam nos concursos públicos também tem essa mesma característica topeirística. E aí eu trago para vocês uma verdade incontestável. Topeiras passam em concursos públicos. Por via das dúvidas, ter passado e colocado os pés no chão me fez entender uma série de verdades que insistiam em aparecer. Mas que eu não via por estar muito ocupado com os meus próprios mitos. Olha só, separei uma pequena lista aqui de verdades. Leis praticamente universais que fazem com que as pessoas passem. Mas antes disso, antes de nós continuarmos, vamos deixar claras algumas coisas. Primeiro, nem toda topeira passa em concurso público. E segundo, nem todo computador humano, se é que eles existem, tem sucesso na carreira. Claro que eu conheço algumas pessoas que têm uma inteligência um pouquinho acima da média, se aproximariam um pouco mais do perfil de um supercomputador e tal, apesar de terem algumas características topeirísticas. Mas isso não significa sucesso. Não são pessoas especiais. Muito cuidado com isso. Então não inveje o caminho deles. Você tem o seu próprio caminho pela frente. Não saia, portanto, por aí matriculando-se em cursos de como ser uma topeira feliz. Ou topeiras empreendedoras. Nem compre o livro topeira rica, topeira pobre. Muito menos contrate um coach de topeiras. O famoso topeirismo da prosperidade, que é o que mais se vende hoje em dia, serve para quem não quer se aceitar como topeira, como uma pessoa limitada, e não quer melhorar a própria vida. Serve para dar atalhos, pelo menos para aquelas pessoas que vendem esses produtos. Então, fuja do topeirismo da prosperidade, viu? Muito cuidado. Eu não quero que você brigue comigo, viu? Se eu achar que você é uma topeira, não tem nada de ruim. Eu estou usando aqui metaforicamente, claro. Até que elas são simpáticas. Você deve perceber. Se você sabe que tem algumas limitações, que deve gerenciar essas limitações, provavelmente suas chances de fazer qualquer coisa boa na vida irão aumentar. Se você acha que você é especial demais, mas sabe que ao mesmo tempo tem problemas, que todo mundo tem. Bom, esse aqui é exatamente o seu lugar. Olha só. Vamos separar as topeiras que passam das que não passam, ok? É possível fazer essa análise? Eu acredito que sim. Deixe-me apresentar isso em forma de leis, como havia prometido. Combinado? Dá uma olhada aí. Você pode até ser uma topeira, mas se você quiser passar em concursos públicos, você deve. Então, siga essas leis. Eu garanto que você vai aumentar o seu rendimento de modo muito fácil. Enquanto estavam estudando, as topeiras aprovadas não estavam afundadas em redes sociais. Isso é um veneno para o seu estudo. Enquanto estavam estudando, as topeiras aprovadas levavam apenas a bagagem de mão. Então, mesmo com o trabalho, filhos, dívidas, a prioridade dos estudos durante o dia crescia de acordo com a proximidade do edital. Não era apenas mais uma atividade, mas era aquela ação durante o dia constante. Então, era todo dia mesmo que as topeiras estudavam, inclusive eu. Todo dia essas pessoas estudavam. Tinham lá um compromisso com isso e, à medida do possível, esse tempo, esse compromisso aumentava. Levava só uma bagagem de mão. Então, a ideia aqui, que é muito trabalhada no coach, no qual nós aplicamos no Psicologia Nova, é você tem problemas na sua vida, mas eles podem ficar em suspensos. Vamos analisar quais são esses problemas que podem ficar em suspensos agora e o que é possível fazer diante da realidade. Ok? Absolutamente ninguém começou a estudar depois que o edital abriu. Esse é um grande problema que separa aquelas pessoas mais limitadas, que romantizam demais, que querem apenas, sabe, entrar lá na festa, no carnaval. Oba, eu estou estudando. Daquelas que realmente passam. Quem passa, e isso está muito sério para concurso na área de Psicologia, Serviço Social, Enfermagem e Direito, principalmente, está em todas as áreas. Quem passa já está estudando há algum tempo. Eu não vou dizer um bom tempo, mas há algum tempo, definitivamente, antes do edital. Os problemas emocionais com a ansiedade vieram. Com certeza, nós não estamos falando de computadores estudando, estamos falando aqui de toupeiras estudando. Eles vieram, mas ficaram no lugar deles. Independente do problema, eu quero que você estude. Não negocie com você, combinado? Enquanto estavam estudando, as toupeiras aprovadas estavam revisando. Constantemente revisando. Todo dia, querendo ou não, essas toupeiras estavam revisando. Elas não deixaram para revisar nos dias finais, antes da prova. Isso não existe. Para de romantizar. Tira essa ideia do seu corpo. Tira da sua mente. Enquanto estavam estudando, as toupeiras aprovadas estavam resolvendo questões. Todo santo dia. Não tinha dia sim, dia não. Era dia sim, dia sim e dia sim. Enquanto estavam estudando, as toupeiras aprovadas estavam consultando os professores das disciplinas. Por isso que é importante, se você é apenas um acumulador de material, aquele cara que tem 20 HDs com todas as aulas do mundo de 2008 e 2009, parabéns. Você é um big data. Você é uma pessoa que coleciona informações. Mas colecionar informações não significa estudar. Quando você entra em um curso, independente de ser uma psicologia nova ou uma outra empresa, e você tem acesso a esse professor, você tem mais chances de passar. Não é à toa que as grandes empresas conseguem registrar grandes números. Pensa nisso com muito carinho. Quando você entra honestamente num curso, você tem uma série de vantagens que refletem nos aprovados. Enquanto estavam estudando, as toupeiras aprovadas não negociavam consigo. Não cediam a tentações? Mal olhado? Ansiedade? Inveja? Eclipse solar? Vontade de comer? Vontade de dormir? Vontade de desistir? Se você quer realizar o seu sonho, não negocie com você. Em resumo, just do it. Se existe um plano, faça. Independente do mundo cair, enfrente isso. Pare de negociar com você. Pare de perder muito tempo com fases como, por exemplo, planejamento. Planejamento é importante. Mas a execução, a transpiração ali em cima do material, do livro, dos vídeos, na pergunta com os professores, é 99% da sua preparação. Passar em concurso não é. Vamos desfazer para nós terminarmos daqui a pouquinho o nosso vídeo. Passar em concurso não é. Definitivamente questão de inteligência. Não é questão de merecimento. Muita gente fala, pô, você passou no concurso público. Nossa, como você é inteligente. Não. Às vezes a pessoa que passou é uma besta quadrada e passa. Questão de merecimento. Aí todo mundo fala, não, mas eu estou estudando há 10 anos, agora eu mereço passar. Não é uma questão de merecimento. Talvez de competência, viu, mas não de merecimento. Muito cuidado. Questão de intenção. Tem gente que acha, né, eu quero passar, então vou comprar aquele curso ali da banca de jornal e vou colocar embaixo do braço porque o meu sovaco vai estudar pra caramba e logo, logo eu consigo passar. Não é questão de intenção, gente. Ou você faz ou não faz. Não fica no meio do caminho, não, que você está perdendo tempo de vida. Isso é muito sério. Na verdade, passar em concurso público, na minha modesta opinião, pela experiência que eu tenho preparando alunos para os maiores concursos públicos do Brasil e também com o Aqua Coach, é, sim, é uma questão de treinar dia sim, dia sim, disciplinar seus maus hábitos, escolher uma estratégia verdadeiramente vencedora, manter a constância e o equilíbrio dos seus treinos, preparar-se para levantar depois do fracasso. Afinal de contas, a onda vai vir e você vai ser derrubado. Não espere passar no seu primeiro concurso. Você não é tão especial quanto gostaria que fosse. Lembre-se, você é uma topeira. Você está entupido de limitações. Agora, levante a cabeça e enfrente todo dia a correnteza. É essa constância que vai fazer com que você caminhe na direção certa, ok? Você não é especial para achar que com você vai ser diferente, mas você também não é uma pessoa comum que acha que deve aceitar a sua própria realidade. É possível mudar, é possível fazer mais por você mesmo. Se você quer resultados diferentes, então seja, claro, uma pessoa diferente. Discipline-se para passar. Somente pensamento positivo sem ação útil, claro, é perda de tempo. A maioria dos homens e mulheres que passam em concursos públicos são como eu e como você. Ninguém se torna uma pessoa melhor depois que passa. No entanto, essa jornada é fantástica para fazer com que você entenda quais são as suas limitações. E entendendo as suas limitações e adquirindo um perfil, de acordo com as leis que nós postamos, um perfil vencedor faz com que você aumente de verdade as suas chances. Olha só, por fim, tenha paciência, claro, mas não seja bobo com essas informações em vídeos, de professores, de pessoas que passaram antes de você. Tenha sempre esse juízo crítico. E aqui eu selecionei sete passos para qualquer concurso. São passos de ouro para uma preparação eficaz, na minha modesta opinião. São camadas, então você vai adquirindo competências e habilidades. E ao final do sétimo passo, você tem muito mais chance de passar do que ao final do primeiro passo. E tem gente que não chega nem no primeiro passo. O primeiro passo, claro, para todo mundo sempre é o mesmo. Ganhar ritmo de estudo. Você não precisa se preocupar com conhecer a banca se você não ganhou ritmo de estudo ainda. Você não precisa se preocupar com revisão se você não está comprometido com o seu ritmo de estudo. Quando eu falo em ritmo de estudo é, eu tenho só duas horas de estudo por dia, tenho uma hora e meia. Aproveita essa janela e estuda. Está conseguindo a constância? Beleza. Já instalou esse primeiro passo, vai para o segundo. Aprender a estudar certo. Aprenda, então, a estudar da forma correta. Então, tem várias metodologias, várias técnicas, várias estratégias para organizar o tempo, para ler, para fazer mapa mental, para grifar. Enfim, várias estratégias. Você tem que saber qual se adequa melhor à sua própria realidade. Depois, resolva questões. Quantas professoras são? Todas as que você puder. Uma tonelada. De preferência, todo dia. Quarto passo. Já que você já está resolvendo questões, já está testando o seu conhecimento, que tal afunilar esse conhecimento e focar na sua banca? O quarto passo é conhecer a sua banca, o seu comportamento, o que ela já cobrou antes, qual que é a tendência dela cobrar, e você consegue diagnosticar com quase total certeza o que é possível ser cobrado, quais são as referências, por exemplo. Depois disso, expanda o seu conhecimento. Como você não vai confiar só no comportamento anterior da banca, você vai ter que aumentar o seu conhecimento e fazer apostas sensatas em cima disso. Sexto passo, revisão. Só é possível ter uma revisão eficaz depois de ter os cinco primeiros passos implementados. E por último, lapide o seu conhecimento. É aquele momento em que você testa as suas habilidades. Será que você lembra de tudo, absolutamente tudo? Vamos testar, então. Coloca uma folha em branco na sua frente. Começa a fazer o mapa mental a partir de um tema Y ou um tema X. Combinado? Meus queridos, é isso. Terminamos aqui essa curta apresentação. Espero ter conseguido passar para vocês o porquê que algumas topeiras passam em concursos públicos e você ainda não. Siga as leis que eu coloquei. Esse vídeo vai daqui a pouco para o YouTube. Espero que vocês tenham gostado do nosso Periscope. Aqui estão os nossos contatos, nosso Periscope quase toda segunda-feira. No Psicologia Nova. Temos nosso Instagram, arroba Psicologia Nova. Nos sigam lá. Temos nosso Facebook também. Nos sigam, curtam nossas publicações e ajudam a divulgar o nosso trabalho. Quero saber quem está divulgando agora, nesse momento. Curta aí se você está assistindo também no YouTube. Inscreva-se no nosso canal e nos vemos aí nos próximos vídeos. Um grande abraço do seu professor Alisson Barros e até os próximos encontros. Tchau, tchau.